Quero convidar aqui a irmã Laís, serva de Deus Segundo Deus colocou no coração dela Nós vamos orar, pedir a Deus para ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração Para recebermos, né? A palavra do Senhor Meu Deus e Pai, aqui está a tua serva Que preparou a tua palavra para nos trazer nesta noite Eu peço ao Senhor a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia Para que Pai Santo possamos receber essa palavra de bom grado, com o coração aberto Sermos mais enriquecidos nesta noite Em nome de Jesus, manifesta a tua presença através do poder da tua palavra aos nossos corações Em nome de Jesus Amém Ainda de pé Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Aproveitar que os irmãos estão em pé Quero pedir para abrir a Bíblia no livro de 2ª Reis, capítulo 4 Vamos estar meditando do versículo 8 ao 37 Mas nós vamos ler somente o versículo 8 e 9 Eu vou estar lendo aqui na minha versão, porque tem várias versões Certo dia, eles eu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição Ela disse ao seu marido Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus Vamos estar orando ao Senhor mais uma vez Senhor querido e poderoso Nesse momento, meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor Usa-me, Senhor, conforme for a tua vontade, Senhor Que o Senhor venha falar nos corações, assim como falou no meu coração Meditando nessa palavra, Senhor Abra o entendimento, Senhor E me usa conforme for a tua vontade aqui neste lugar, Senhor Em nome de Jesus Amém Os irmãos, podeis assentar Antes de entrarmos na palavra Quero agradecer a Deus por essa oportunidade E já vou avisar os irmãos, eu sou muito chorona Então, se eu começar a chorar, os irmãos não reparam Que, principalmente quando eu falo da palavra de Deus Eu falo do amor de Deus E o quão ele é importante na minha vida, na minha casa e na minha família Eu sempre choro de alegria E eu quero agradecer a pastora Arlene Que me fez esse convite, a todas as irmãs Pastor Arlene Marx O meu esposo, que está ao meu lado Meu filhinho Pedro, que ficou em casa E quando estava louvando aqui a equipe de louvor A bondade de Deus Deus tocou no meu coração Para me estar contando um pouquinho do testemunho da minha vida para os irmãos E esse testemunho, ele não é de agora Esse testemunho, eu sou um milagre de Deus desde o meu nascimento Assim que eu nasci Assim que a minha mãe me teve No dia 19 de maio de 1991 Foi volta de sete e meia da noite Eu já nasci E não nasci perfeita Eu nasci com os dois pés tortos para dentro Quem me vê aqui hoje Vê uma obra de Deus Naquela época Era muito difícil um tratamento Era muito difícil buscar cura Para doenças, essas coisas E principalmente morando na cidade do interior Eu sou de Itapuranga, Goiás E naquela época Deus usou os médicos E quando a minha mãe viu aquela situação Deus usou os médicos e falou Não, nós vamos engessar o pezinho dela Os dois pés dela E eu com dias de vida Eu estava lá Com os dois pés engessados E Deus usando esse médico Realizou o primeiro milagre na minha vida Que foi Hoje eu estar andando perfeitamente Para um rei glória do nome do Senhor E esse foi o primeiro milagre Que Deus fez na minha vida Quando eu nasci Eu não conseguia Mamar na minha mãe Não conseguia Antigamente tinha muita Mãe de leite, né E eu mamava nas minhas tias Que tem primos da mesma idade que eu E toda vez que eu mamava Eu vomitava Eu mamava, eu vomitava E hoje é tido como refluxo, né Mas antigamente não tinha O diagnóstico Não tinha como ter um tratamento E Deus realizou o segundo milagre na minha vida Através das orações dos meus avós A minha avó e meu avô fizeram campanha de oração Para que Deus restaurasse a saúde da minha vida E Deus restaurou a saúde da minha vida E eu pude crescer Uma criança saudável Uma criança que conseguia se alimentar normal Para a honra e glória do nome do Senhor Passado um tempo Quando eu já era criança Quase adolescente Fui cometida por uma alergia Meus pais Com muita dificuldade Mesmo assim Buscavam tratamentos Vinha direto em Goiânia Vários médicos Consultas E não conseguia o diagnóstico dessa alergia Muitos falavam que era por algo que eu comia Algo que eu bebia E aquilo foi Tirava uma alimentação Era por cachorro Por gato E não conseguia descobrir E tinha épocas Que eu dava bolhas de pus Nas minhas pernas E coçava E coçava E aquela enfermidade Não descobria o que era Mas Deus realizou mais uma vez Um milagre na minha vida E Deus iluminou médicos Que conseguiam Diagnosticar aquela doença E eu fui curada E restaurada Para a honra e glória Do nome do Senhor E eu me lembro Que na cidade de Itapuranga Desde muito criança Eu sempre fui Aluna da escola dominical Eu sempre participei Do culto de ensino Eu sempre estava Na casa do Senhor Eu sempre estava ali Buscando e adorando O nome do Senhor Eu lembro que a minha mãe Sempre muito tímida Meu pai também Ele sempre gostava De sentar mais atrás Na igreja Eu chegava e sentava No primeiro banco Da igreja Eu sempre chegava E sentava E ficava lá O culto Vendo aquelas pessoas Louvando e adorando O nome do Senhor Naquele público E pensava Deus, será que um dia Eu estarei ali? Deus, será que um dia O Senhor tem isso pra mim? E muitas pessoas Olhavam pra mim E falavam assim Ainda mais você Muitas pessoas Não acreditavam Mas a bondade de Deus Ela estava na minha vida E Deus sabia Que eu estaria aqui hoje Para louvar e benzer O nome do Senhor Pois tudo é para honra Glória e louvor Do nome dele Então irmãos Não desista Não parem no meio Do caminho Por mais que as pessoas Olhem pra você E falem que você Não vai conseguir Deus tem um plano Deus tem um projeto E somente Ele Que sabe O momento E a hora E a forma Que Ele vai agir Em nossas vidas Esse é um pedacinho Do meu testemunho Esse é um pedacinho Do que Deus fez Na minha vida Que Ele fez Na minha história Então não desanime Irmãos Deus tem algo Melhor pra gente E Deus é fiel Em todos os momentos Em nossas vidas Voltando aqui Para a palavra Do Senhor Deus me levou A meditar Nessa mensagem Eu sei que Todos os irmãos Conhecem Essa passagem Na Bíblia Que fala sobre A mulher Tsunamita A mulher Tsunamita Na Bíblia Não fala o nome Dela Ela é chamada Como a mulher Tsunamita Por morar Na cidade De Sunem Fala algumas Características Dessa mulher Ela era Casada Rica E estéreo Quando o profeta Eliseu E Jeazi Passava Pela cidade De Sunem A Bíblia Nos relata Que essa mulher Sempre oferecia Um alimento Sempre oferecia Comida Para eles Mas um certo dia Deus deu Uma visão Para aquela mulher E nós vamos Falar que Nessa noite Eu quero Compartilhar Com os irmãos Hoje sendo O culto Das senhoras Quero compartilhar Com as irmãs E com os irmãos Também Sobre as virtudes Da mulher Da mulher Tsunamita E que Essas virtudes Venham Falar no seu Coração E que a gente Possa sair daqui Pelo menos Com alguma Dessas virtudes Da mulher Tsunamita E praticar Nossas vidas E uma das primeiras Virtudes Que eu pude ver Nessa passagem E que eu pude Aprender com ela É que ela Tinha a visão De Deus No versículo 9 Fala Vejo que este Que passa Sempre por aqui É um santo Homem de Deus Ela teve A visão de Deus E ela sabia Que o profeta Eliseu E Geazi Era um homem De Deus Ele era A pessoa Que estava Fazendo a obra De Deus E que nós Precisamos Buscar Ter a visão De Deus Em nossas vidas Em nossas Caminhadas Em nossas Decisões Que nós Venhamos Buscar De Deus Em todas As decisões Que nós Fomos tomar Ter a visão Dele Mas pra nós Temos a visão De Deus Irmãos Nós precisamos Estar orando Nós precisamos Orar Nós precisamos Estar lendo A palavra De Deus Eu tenho ouvido Muito por esses Dias Vários pastores Têm pregado Têm falado Sobre isso O pastor Mesmo Falou Que muitas Pessoas Falam Assim Deus Fala Comigo Deus Fala Comigo O Senhor Não Fala Comigo O Senhor Não Fala Comigo Mais Porque O Senhor Não Fala Comigo Mas Nós Temos parado Um momento No nosso dia Para ler A palavra Do Senhor E para meditar Na palavra Do Senhor Pois é através Dela Irmãos É através Da sua Palavra Que ele fala Em nossos Corações Todos os dias E a palavra Dele Se renova Ah não Eu li a palavra Eu li a Bíblia Ontem Hoje eu não preciso Ler não Todos os dias A palavra Do Senhor Ela se renova Em nossos Corações E em nossa Vida Todo dia Que você For ler Um versículo Ele fala De uma forma Diferente Pode ser O Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Hoje ele Vai falar De uma Maneira Na sua Vida Amanhã Quando você For ler Se você Estiver Passando Por alguma Outra Diversidade Deus vai falar De outra Maneira E vai te dar Uma outra Visão Através Daquela Passagem Então que nós Possamos Parar Um tempo Do nosso Dia E meditar Na palavra Do Senhor Buscar a Direção Dele Fazer como A mulher Tsunamita Que ela Tinha a Visão De Deus Ela Tinha a Direção De Deus Para onde Ela devia Seguir As decisões Que ela Tinha que Tomar E foi Através Da visão De Deus Que ela Tomou As decisões Corretas Na vida Dela Ela Era Submissa Ao seu Marido Muitas Vezes A gente Pensa Ser Submissa Nós Devemos Ser Submissa Aos Nossos Maridos Todos Os Dias Muitas Irmãs A Pastora Comentou Sobre O Testemunho Que nós Vimos Aqui Hoje Pela Manhã Muitas Pessoas Não Estavam Aqui Mas Aqui Lá Eu vejo Um Exemplo De Ela Foi Submissa Para O Marido Dela Durante 40 Anos Ela Foi Submissa Para O Marido Dela Sabe Por que Eu sei Que ela Foi Submissa Porque Quando Ela Precisou Que Ele Cuidasse Dela Que Ele Estivesse Ao Lado Dela Que Ele Amparasse Ela Em Todas As Situações Da Vida Dela Ele Estava Lá Ele Estava Lá Do Lado Dela E Ele Está Do Lado Dela Muitos Irmãos Não Viram Testemunho Mas O Pastor Que Pregou Aqui Pela Manhã O Pastor Raimundo Ele Contou O Testemunho Da Esposa Dele Que Sofreu Um AVC E Deu Aneurisma E Perdeu Todos Os Movimentos E Hoje Ele Faz Tudo Para Ela De Cuidar Do Cabelo Até Dar Um Banho Ele Cuida Dela E Ela Eu Tenho Certeza Que Foi A Mulher Submissa Porque A Gente Vê O Amor E O Carinho Que Ele Cuida Dela A Gente Vê Um Exemplo E Nós Nós Temos Submissos Ao Nosso Marido Se Deus Me Livre Acontecer Algo Nesse Sentido Ou Às Vez Algo Até Mais Simples Será Que Ele Vai Cuidar Da A Gente Da Mesma Forma Que Nós Temos Cuidado Deles Isso é Uma Coisa Para A Gente Se Pensar Irmãos Na Hora Que Ele Estava Falando Eu Parei E Pensei Fale Assim Se Acontecer Comigo Então Nós Temos Que Ser Submissos A Nossos Esforços E Cuidar Com Todo Amor Todo Carinho Não Somente Dele Mas De Toda Nossa Casa Outro Ensinamento Que Ela Nos Deixa Ela Pensava Em Todos Os Detalhes O Pastor Até Comentou Que A Passora Arlene Ela Pensa Em Todos Os Detalhes Em Qualquer Coisa Que Ela For Fazer No Lacinho No Adesivo Em Tudo Que Ela For Fazer E É Dessa Forma Mesmo E A Mulher Tsunamita Ela Fez Isso Se A Gente for Ler Lá No Versículo 10 Fala Assim Vamos Fazer Um Casa E Colocar Nele Uma Cama Uma Mesa Uma Cadeira Uma Lamparina Assim Quando Ele Vier A Nossa Casa Poderá Ficar Ali Então Ela Não Pensou Em Construir Um Quarto Ela Não Pensou Em Construir Um Pouso Para Ele Que Muitas Vezes Naquela Época Para A Gente Parar E Pensar Pelo Fato De Ela Ser Uma Mulher Rica Ela Tinha Uma Cama Na Casa Dela Mas Às Vezes As Pessoas Mais Zumbidas Não Tinha Nem Cama Dormiria No Chão Mas Não Ela Pensou Em Todos Os Detalhes Para Cuidar Do Homem De Deus Que Nós Possamos Pensar Em Todos Os Detalhes Dentro Da Nossa Casa Irmãs Que Nós Venhamos Pensar Em Todos Os Detalhes Quando Nós Estamos Fazer Algo Na Obra Do Senhor Que Nós Venhamos Agir Com Amor Com Zelo Com Cuidado E Com Perfeição Tudo Aquilo Que Vier À Nossa Mão Que Nós Venhamos Pensar E Agir Diante Da Vontade De Deus Da Melhor Maneira Possível Que Nós Venhamos Aprender Com Ela A Pensar Em Cada Detalhe Em Cada Momento Em Todos Os Detalhes E Um Fato Muito Importante Que Foi Através Da Vida Dela Da Atitude Que Ela Teve A Sua Casa Foi Abençoada O Que Me Leva A Pensar Lá No Versículo 11 Ao Versículo 17 É Quando Eles Falam Vamos Retribuir O que Essa Mulher Tem Feito Para Nós Ela Tem Sido Tão Bondosa Tem Nos Dado Pouso Comida O que Nós Podemos Fazer Para Ela Quando O Profeta Manda Geazi Perguntar Para Ela Ela Fala Não Não Precisa De Nada Fala Não Você Quer Que Eu Fale Com O Rei Você Quer Que Eu Fale Com Chefe Do Exército Para Te Fazer Alguma Coisa Ela Não Estou Bem Aqui No Meio Do Meu povo Mas Aí Geazi E O Profeta Eliseu Continua Com Aquilo Na Cabeça E O Profeta Eliseu Eu Vejo Que Ela Não Tem Filhos E O Seu Esposo Já Está Velho Nesse Momento Nós Podemos Pensar Que Com Certeza Ela Era Uma Mulher Estéreo Porque O Esposo Dela Já Estava Velho E Naquela Época Filho Hoje Também É Uma Benção Mas Quanto Mais Filhos As Famílias Tinha Mais Demonstrava Sinal De Prosperidade Para As Famílias Então Ela Não Tinha Filho E Aí O Profeta Manda Chamar Ela E Fala Você Vai Gerar Um Filho Muitas Vezes Irmãos Nós Não Falamos Os Sonhos Que Nós Temos Os Projetos Que Nós Temos Nós Não Contamos Para Ninguém Mas Deus Conhece Deus Sabe E Naquele Momento Jeazi Teve A Direção De Deus E Falou Ela Não Tem Um Filho A Gente Pensa Assim Com Certeza Aquele Era Um Sonho Dela Porque Ela Até Pergunta Não Não Senhor Homem De Deus Não Minta Para Essa Tua Serva Ela Até Sem Acreditar Sem Falar Assim Não Tipo Você Está Brincando Comigo Você Só Pode Estar Brincando Comigo Não É Verdade Isso Que Vai Acontecer E Ao Mesmo Tempo Ela Já Acreditava Naquilo E Aconteceu O Que O Profeta Disse E Foi Através Da Benção Dela Da Atitude Que Ela Teve Em Abençoar O Homem De Deus Que A Família Dela Foi Abençoada Com O Filho E Me Leva A Pensar As Atitudes Que Nós Estamos Tendo No Nosso Dia A Dia As Atitudes Que Nós Temos Com Nosso Companheiro Com As Pessoas Que Estão Próximas Da Gente Com As Nossas Lideranças Da Igreja Com Os Nossos Vizinhos Ela Tem Trazido Benção Ou Maldição Para Dentro De Nossa Casa Ela Tem Trazido Benção Como Trouxe Para A Mulher Tsunamita Ou Ela Tem Trazido Maldição Para Dentro De Nossos Lares Uma Palavra Maldita Uma Atitude Errada Uma Dívida Não Paga Isso Traz Maldição Para Nossas Vidas Irmãos Que Nós Venhamos Ter Atitudes Atitudes Verdadeiras E Atitudes Boas Diante De Deus Para Nós Apresentarmos De Deus A Melhor Maneira Possível Atitudes Que Venham Gerar Bênçãos Para Dentro De Nosso Lar Atitudes Que Venham Ser Prosperidade Dentro De Nossa Casa Uma Outra Virtude Dessa Mulher Ela Tinha Domínio Próprio Essa Passagem Ela Fala Muito Comigo Em Relação A Isso Porque Depois Que Ela Recebeu A Benção De Ter O Seu Filho Um Dia Seu Esposo Estava Trabalhando No Campo E Seu Filho Vai Ao Encontro Dele E Quando Chega Lá Pai Eu Estou Com A Cabeça Doendo E O Pai Manda Os Servos Dele Levar Ele De Volta Para Mãe Nesse Momento A Mãe Pega Com Certeza Cuida Tenta Dar Um Remédio Tenta Fazer Algo Tenta Fazer Aquilo Mas Nada Cura Aquela Criança E Ela Vê O Seu Filho Morrer Nos Seus Braços Eu Infelizmente Passei Por Um Processo De Perder Um Filho Que Eu Estava Ainda Gerando E Eu Senti A Dor De Perder Um Filho Agora Eu Me Coloco No Lugar Daquela Mulher Que Tinha O Filho Em Seus Braços Com Certeza Já Era Um Adolescente Ver O Seu Filho Perecer Ver O Seu Filho Morrer Nos Seus Braços E Ela Simplesmente Pega O Seu Filho Leva Para o Quarto Que Ela Fez Para O Profeta E Deita Ele Na Cama Do Profeta E Sai Irmã Que Domino Próprio Que Essa Mulher Teve Que Fé Que Ela Demonstrou Nesse Momento No Momento Da Maior Diversidade Da Vida Dela Ela Demonstrou O O Quão Era Grande A Fé Que Ela Tinha No Deus Dela O Quão Ela Acreditava Na Obra Que Ele Iria Fazer O Quão Ela Confiava Que 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 Deus Iria Fazer Algo E Nesse Momento Ela Coloca Seu Filho Naquele Lugar Na Cama E Vai Ao Encontro De Seu Esposo E Fala Manda Os Servos Arrumarem A Carroça O Cavalo Que Eu Vou Lá Falar Com O Homem De Deus E Sai Pra Falar Com Homem De Deus Atrás Do Profeta E Nesse Momento Ela Sabia A Quem Ela Tinha Que Buscar Ela Sabia Onde Ela Tinha Que Ir Para O Milagre Dela Acontecer Para Que A Obra Na Vida Do Filho Dela Acontecesse E Ela Fala Vá Depressa Não Pare Não Pare Não Pare Só Quando Eu Falar Pra Você Parar E É Nesse Momento Irmãs Muitas Vezes Nós Paramos No Meio Do Caminho Nós Olhamos Pra Dificuldade Que Aparece No Meio Do Caminho Nós Paramos No Meio Da Diversidade Quando Nós Estamos Passando Por Uma Luta Às Vezes Aqui Nós Não Fazemos Como Ela Que Sabia Quem Ela Deveria Buscar Naquele Momento As 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 Passamos Nós Desabafando Com Pessoas Que Não Vão Agregar Nossas Vidas Que Não Vai Nos Auxiliar Que Não Vai Nos Ajudar Que Nós Tenhamos Pessoas Ao Nosso Lado Irmãos Que Nós Tenhamos Pessoas Que Nos Ajudem A Oração Que Nos Ajude A Intercessão Que Nos Ajude Que Nos Ampare Um Ombro Amigo Ela Sabia Naquele Momento Quem Ela Poderia Buscar Não Era Numa Rede Social Desabafando Lá Contando Para Todo Mundo A Luta O Problema Ore Por Mim Ore Por Mim Não Não Era Para Qualquer Pessoa Tanto Que Quando Ela Está Chegando Ao Encontro Do Profeta O Profeta Manda Jeazi Falar Com Ele Perguntar Vai Tudo Bem Com Seu Filho Vai Tudo Bem Com Seu Marido E Ela Simplesmente Responde Sim Vai Tudo Bem Ela Responde Para Jeazi Sim Vai Tudo Bem Porque Ela Sabia Para Quem Ela Tinha Que Contar O Problema Dela Para Quem Tinha A Solução Do Problema Dela Quem Tem A Solução Quem Tem A Resposta Para A Nossa Dúvida É Somente Deus Irmãos Entrar No Seu Quarto Fechar A Porta Muitas Vezes Eu Tem Eu Falo Por Mim Que Eu Tenho Uma Amiga De Oração Que É Minha Prima Sempre Que Ela Passa Por Alguma Diversidade Ou Que Eu Passe Por Alguma Diversidade Eu Já Mando Mensagem Para Ela Vamos Orar Vamos Orar E Ela Mesma Forma Vamos Orar Que Nós Tenhamos Pessoas Do Nosso Lado Que Nós Tenhamos Pessoa Que Nos Ajude Em Oração Intercessão Não Somente Pessoas Que Querem Ouvir Nossos Problemas E Sair Falando Para Todos A Pessoa Que Tem A Solução É Somente Deus E Nós Precisamos Buscar Dele Em Primeiro Lugar A Solução E Ter Pessoas Próximas Da A Gente Também Para A Gente Estar Nos Auxiliando Nos Ajudando Em Oração Buscando As Lideranças Da Igreja As Irmãs A Pastora Mesmo Falou Aqui Do Ciclo De Oração Irmãs Estão Aqui Intercedendo Todos Os Dias E É Aqui Irmãos Irmãs Que Nós Vamos Achar A Direção Que Nós Vamos Ter A Solução Daquilo Que Nós Tanto Procuramos Não É Em Outro Lugar Não É Jeazi Que Vai Trazer A Solução Mas Quando Ela Chega Até O Profeta Eliseu Ela Simplesmente Prosta Aos Pés Do Profeta Ela Prosta Aos Pés Do Profeta E Aí Nós Aprendemos Outra Lição Muitas Vezes Nós Questionamos O Que Deus Faz E A Forma Que Deus Está Agindo No Versículo 28 Ela Pergunta Ao Profeta Por acaso Eu pedi Ao meu senhor Algum filho Eu não Lhe disse Que não Me enganasse Ela Questionou Aquele Milagre Que Deus Tinha Feito Na vida Dela Estava Morto Aquela Obra Que Deus Tinha Feito Na vida Dela Tinha Acabado E Nesse Momento Ela Questionou O Que Deus Tinha Feito Muitas Vezes Nós Pedimos Adeus Uma Porta Aberta Nós Pedimos Adeus Alguma Coisa E Não Acontece Daquela Maneira Que Nós Queremos Que Nós Almejamos E Nós Questionamos O Agir De Deus Mas A Obra Que Deus Tinha Na Vida Na Casa Na Família Dessa Mulher Era Uma Obra Completa Era Uma Obra Perfeita E Era Uma Obra Para Contar O Milagre Os Milagres Que Deus Ia Fazer Assim Como Eu Contei Alguns Dos Milagres Que Deus Fez Na Minha Vida As 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 Deus Faz Algo Em Nossa Vida E Mais Para Frente Nós Questionamos O Pequeno Milagre Que Deus Fez Mas Pode Ter Certeza Irmãos Deus Tem O Milagre Da Ressurreição Não É Somente Aquele Milagre Da Vida Deus Dá O Milagre Da Vida Mas As Vem As Adversidades E Deus Tem Um Milagre Maior Que É O Milagre Da Ressurreição Então Que Nós Possamos Acreditar E Sempre Confiar Sem Questionar O Porquê De Deus Quando Eu Perdi O Meu Filho Que Estava No Meu Ventre Muitas Vezes Minha Mãe Chegou Em Mim Perguntou Às Muitas Pessoas Chegou E Falou Mas Porquê Será Que Aconteceu Isso Mas Porquê Mas Porquê E Eu Simplesmente Respondia Foi A Vontade De Deus Eu Sofri Sofri Eu Sofri Sim Chorei Chorei Meu Esposo Choramos Porque Era um Filho Desejado Querido Mas Nenhum Momento Eu Questionei O Porquê De Deus Porque Eu Sei O Que Deus Tem Para Mim Ele É Bom Perfeito E Agradável Então Que Nós Não Possamos Questionar O Porquê De Deus O Porquê Da Forma Que Deus Está Agindo Em Nossas Vidas Porque Deus Faz Muito Além Do Que Nós Pedimos Ou Pensamos Deus Haja Além Daquilo Do Que Nós Sonhamos Em Segunda Reis Continuando A História Da Mulher Tsunamita Depois Que O Filho Dela Foi Ressuscitado Quando O Profeta Eliseu Chegou Lá E Ressuscitou O Filho Dela Lá No Capítulo Oito Da Continuidade A História Dela Que Nós Possamos Coloca No Telão Por Favor No Capítulo Oito Do Versículo Voltar Lendo Versículo Primeiro Versículo Dois Eliseu Falou Aquela Mulher Cujo Filho Ele Havia Restaurado A Vida Dizendo Levante-se E Saia Daqui Com Os Membros De Sua Casa E Fique Peregrinando Onde Você Puder Peregrinar Porque O Senhor Determinou Que Haverá Uma Fome Neste País A Qual Irá Durar Sete Anos A Benção Na Casa Dela Através Da Atitude Que Ela Teve Não Parou Somente Em Ter Gerado Filho Deus Livrou A Casa Dela A Família Dela Servos Dela Da Fome Que Viria Naquele Lugar E O Profeta Eliseu Chegou Nela E Falou Saia Daqui Com Sua Família Saia Dessa Terra E Ela Saiu E Ficou Peregrinando Durante Sete Anos E Aí A Gente Pensa Ela Era Uma Mulher Rica Tinha Tudo Deixou Tudo Para Trás E Lá No Capítulo 4 Nós Lemos Que Ela Não Quando O Profeta Perguntou Para Ela Se Ela Queria Alguma Coisa Se Queria Que Falasse Com Os Reis Com Rei Com Chefe Do Exército Ela Falou Não Tá Eu estou Ótima Aqui No Meio Do Meu Povo E Nesse Momento Manda Ela Sair Da Terra E Ela Obedece A Voz De Deus Obedece O Que O Profeta Mandou Ela Fazer E Ela Sai E Deixa Tudo Para Trás Casa Terra Tudo Que Ela Tinha Ela Deixou Para Trás E Foi E Viveu Peregrinando Durante Sete Anos Mas Como O Que Deus Faz Ele É Bom Perfeito E Agradável E As Promessas Dele São Maior Daquilo Que Nós Pensamos E O Cuidado Dele Con Nós Conosco E Com Nossa Família É Bem Maior Do Que Nós Imaginamos Lá No Versículo 13 Capítulo Capítulo Não Perdão No Versículo 6 Fala O Seguinte Ó Rei Isso Geazi Estava Intercedendo Com o Rei Em Favor Da Família Da Mulher Tsunamita E Ele Fala o Seguinte Ó Rei Meu Senhor Esta É A Mulher E Este É O Filho Dela A Quem Eliseu Restaurou A Vida O Rei Interrogou A Mulher E Ela Lhe Contou Tudo Então O Rei Colocou Um Oficial A Disposição Da Mulher E Lhe Deu A Seguinte Ordem Faça Com Que Lhe Seja Restituído Tudo Que Era Dela Inclusive Toda As Rendas Do Campo Desde O Dia Em Que Deixou A Terra Até Agora Deus Fez A Obra Completa Na Vida Dela Deu Um Filho Livrou Da Fome E Restaurou Tudo Aquilo Que Ela Deixou Para Atrás E Ainda Até A Renda Que Teve Durante Aqueles Sete Anos Que Ela Não Esteve Lá Deus Restaurou Na Que Deus Tem Para Nós Irmãos E Irmãs É Isso Que Deus Tem Para Nossa Casa Se Nós Agirmos De Acordo Com Atitude Que Nós Tivermos Visão De Deus E Agir Diante Da Vontade Dele Dentro Dentro Vontade Daquilo Que Deus Colocou Deus Direcionou Em Nossas Vidas Eu Peço Os Irmãos Para Se Colocar De Pé Essa É A Palavra Que Deus Colocou No Meu Coração Nessa Noite Que Deus Tenha Falado No Coração Dos Irmãos Assim Como Ele Falou No Meu coração Que Nós Venhamos Ter Irmãs A Visão Que Nós Tenhamos O Cuidado O Amor Para Os Nossos Próximos Dentro Dos Nossos Lares Para Que Deus Tenha O Poder E Autoridade De Estar Agindo Em Nossas Vidas Em Todas As Circunstâncias Nesse Momento Eu Quero Pedir A equipe De Louvor Se For Possível Tá Louvando O Senhor Com Hino E Nós Vamos Estar Orando Nesse Momento Que Você Venha Estar O carinho Dele A Provisão Dele Em Nossas Vidas Em Todos Os Momentos Que Você Tenha Parado Seu Dia Algum Momento Para Estar Buscando A Ele Para Estar Adorando A Ele Meditando Na Palavra Do Senhor Pois É Somente De Lá Que Vem A Direção Irmãos É Somente De Lá Que Vem O Cuidado É Somente Através Da Palavra Do Senhor Que Vem A Salvação Que Nós Vamos Encontrar Que Nós Vamos Saber E Que Nós Vamos Habitar Que Nós Vamos Ter A Vida Eterna Com Deus Glória a Deus Aleluia